Fala galera, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Eu tô aqui no trabalho e tirei um tempinho pra falar disso aí, que eu tava ouvindo aqui, né? Não tava vendo a televisão, que eu tô descosto, mas eu tava prestando atenção. Essa aí da Lumena aí, né? Todo mundo já sabia. Ontem ela passou uma vergonha, se você não viu aqui, vê aí, porque ela reagiu na quantos seguidores ganhou. Eu acho que ainda ganhou muito, né? Porque tudo que ela fez de ruim. Mas então galera, é o seguinte, eu vou até tampar um pouquinho, pode dar direitos ao autoragem. Porque assim, cara, Ana Maria, cara, botou ela no chão certa hora ali, porque ela falou que essa mulher, ela é inteligente e bonita. Isso é, com certeza, né? Só que cara, ela é uma pessoa totalmente assim, cara, que não representa da onde ela vem, eu tenho certeza. Que eu conheço a baiana, ele é um povo acolhedor, entendeu? Que não joga a pessoa por raça, por gênero, orientação, sexual, esse tipo de coisa. E ela foi totalmente ridículo. Ana Maria falou, ó, você tem que mudar a sua questão de educação. Tinha que ver a cara que ela fez na hora, cara. Foi muito bom ver isso. Ela mostrou ali na cara dela o quanto ela foi estúpida com o Lucas. Tipo assim, nasce mais aqui, ó, pelo que vocês podem ver. Não sei se vocês podem ver aí. Cara, ela agrediu ali, cara. Foi duas agressões. Foi verbal e foi física. Que ele peitou, ela peitou o cara, mano. Isso foi totalmente ridículo, sem perdão, entendeu? E, pô, cara, ela não representou nada, entendeu? Ela é uma psicóloga desequilibrada, entendeu? Que fica usando essa pauta racial aí, vitimismo, entendeu? Cara, é totalmente ridículo, entendeu? A moral. E ela, assim, a Carol com o Caio Nego Di, eles mostraram o que realmente eles são ali no programa. Mas ela não, cara, entendeu? Ela em nenhum momento, ela ainda ficou falando, ah, que eu me doei muito pro Lucas. Pô, cara, eu teria vergonha de falar isso. Eu só ia pedir desculpa, entendeu? Ela não sabe ainda o motivo. Mesmo mostrando a cara dela, ela não sabe o motivo que ela saiu do BBB. Mas foi muito bom, cara. Foi muito bom mesmo. Porque Ana Maria joga na cara mesmo, entendeu? Mostra ali o VT. Porque isso lá no G-Show não mostra. Muitas coisas aqui, no mar, você não mostra, entendeu? Eu acho muito legal isso. Porque é necessário, é uma coisa necessária. Não é querer esculachar a pessoa, mas, pô, tem que mostrar. Pô, aqui, você errou aqui. Você acha que você não deve desculpa. E mesmo assim, cara, foi esse trio mesmo, né, certinho que saiu. Foi Nego Di, foi a Carol e foi essa mulher aí. Foi os três certinho. Porque lá, cara, pode ter apoiador lá na casa, mas é o Brasil que manda, cara. Mas foi muito bom ver essa mulher sair, rapaz, na moral. E passar vergonha lá com os seguidores, assim, com meio, com um quarto de milhão que ela ganhou. Que muitos aí, quando sai, sai com oito mil, dez milhões, seis, três, dois, um. Ela saiu com um quarto de um milhão. Mas é isso aí, é bom pra aprender, né? É, é isso aí. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se não viu a saída dela, clica aqui embaixo que vocês vão ver. Valeu. Bem feito pra essa mulher aí, mau caráter do caramba. Agora vai ver, aprender com a vida. Eu quero ver quem vai num psicólogo desse, cara. Quem que vai num psicólogo assim, cara? Uma mulher mimizenta, vitimista. E esse diálogo, cara, o jeito dela falar, cara. Puta merda, cara. Cheio de volta, fala, fala, não diz nada. Na moral. Mas é isso aí, chega de falar dessa mulher assim, dessa nojenta do caramba. Mas ela vai aprender com a vida, cara. Ela tem que... O intelecto dela tem que mudar o jeito de pensar. Que esse jeito esquerdista mimizenta não tem nada a ver. Olha a diferença dessa outra mulher que tá lá, cara. Camila. Camila o nome dela? É uma alta. Muito diferente. Dois outras demais mulheres. Jujô Tordinho. Vê se essas pessoas usam questão social aí, racial, orientação sexual. É só essa mulher merda. Tudo de ruim essa mulher. Na moral. Valeu. Toma verba na cara e muda esse caráter. Ninguém chega em lugar nenhum assim, sendo mimizenta e vitimista. Valeu, pessoal. Ótimo.